Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí de estudos e marcações de mercado e hoje eu vou passar para vocês as marcações para o dia 23 para índice futuro e dólar futuro, tá? Antes de eu já mostrar para vocês aqui as marcações, a gente fazer um pequeno estudo, tá? Eu já gostaria que você deixasse o seu like aí, se inscrevesse no canal, compartilhe esses vídeos também que vai ajudar muita gente que não conhece o canal, tá? E está buscando conhecimento aí, buscando material aí para poder estudar, tá bom? Então vamos lá, no dia de hoje eu estou aqui no gráfico do índice futuro, 15 minutos, tá? E o que aconteceu, né? A gente teve nossas marcações de ontem, tá? E nós tinha aquela linha de tendência de alta, tá? Que a gente marcou ela aqui e a gente projetou o seguinte, né? Se o mercado trabalhasse acima dela, continuasse subindo, se fosse aqui abaixo, né? Ele poderia testar essa região de 50% aqui, que é a nossa linha tracejada de azul, tá? E aí ele poderia, se trabalhasse aqui abaixo, ele poderia trabalhar numa baixa, tá? O que o mercado fez, né? Ele já abriu aqui com um candle forte aqui de baixa, tá? Já em direção à nossa marcação, rompendo já a linha de tendência de alta. Então a gente poderia esperar um movimento baixista aí, tá? O que o mercado faz? Ele rompe a nossa região, volta, faz o pullback aqui e começa a testar cada vez mais os nossos suportes mais abaixo, tá? E quando ele chega nessa região aqui, ele fica aqui, faz um suporte aqui na região de 50% desse suporte e essa resistência, tá? Se vocês observarem aí, né? E aqui, quando você for por 5 minutos, você vai ver que ele fez um fundo duplo aqui e aí começou a subir. Aqui no 15 minutos ele fez um fundo duplo maior, tá? Aqui, ó, tá vendo? Pra poder pegar aí o rumo a uma tendência, uma pequena tendência de alta, né? Um movimento de alta, na verdade, tá? Então se a gente for olhar ali nos 5 minutos, deixa eu mudar aqui, tá? É 5 minutos, ele fez, ó, aquele rompimento, fez o pullback, voltou, fez outro pullback aqui já de rompimento, né? Deixou esse enforcado aqui gigante e aí você poderia fazer uma operação até esse nível de preço, né? Quando ele volta e faz o pullback de novo, você poderia fazer outra operação aqui ou você se sente mais confortável nesse momento desse outro enforcado mais embaixo, tá? E você poderia levar até lá a próxima região do suporte ou você poderia levar no 50% com esse calpezinho, tá? Então o mercado vai ali embaixo e faz o movimento aqui praticamente de fundo triplo, né? Ó, fundo triplo aqui, tá? E nesse momento aqui você vê que ele não consegue passar nessa região de 50% e aí você pode pensar numa compra, tá? Se você marcar uma linha de tendência aqui, né? Você poderia pegar aqui uma linha de tendência, pegar esse topo com esse topo e aí você poderia projetar aí um nível que o mercado poderia vir buscar, né? Então ele veio e testou essa linha, tá? Testou essa linha aqui de tendência, tá? E aí o mercado aqui já próximo ao final do dia começou a fazer um pullback aqui pra poder continuar alta, tá bom? Vamos aqui pras marcações do índice futuro pra amanhã, tá? Nós temos todas essas marcações. Então, se o mercado continuar trabalhando aqui, ó, esses níveis, ele vai buscar uma alta, tá? Ele teria que romper esse topo aqui, tá? Pra buscar ainda uma alta mais forte pra testar essas regiões aqui que estão aqui atrás, tá? Então tem esses níveis de preço pra ele buscar. Caso contrário, caso ele comece a realmente fazer movimento baixista, Quando ele estiver abaixo dessa linha tracejada de azul, tá? Com esse movimento você pode pensar em vendas, tá? Pra esse primeiro nível de preço. Se ele romper todo esse suporte aqui, ó, aí sim ele pode fazer uma queda mais acentuada, tá bom? E no dólar, tá? O dólar aqui, ele... No 15 minutos, tá? Ele trabalhou já de cara abaixo da nossa linha de 50%, né? Então, você tem aqui já um topo duplo aqui no começo do dia, né? No começo do dia não, mas até às 11 horas, tá? E você poderia fazer uma operação pra levar aí aos próximos níveis de preço, tá bom? Se você pegar nos 5 minutos, aqui nos 5 minutos, você poderia ver que ele estaria numa forte tendência de baixa aqui. Você poderia marcar esse topo, tá? E vir trabalhando, né? Toda vez que ele toca essa linha, você fazer uma operação confluenciando com nossas marcações. Pode ver aqui, ó, que em todas as nossas marcações ele deu vendas, tá? E quem trabalhou mais na venda a favor da tendência conseguiu aí pegar alguns pontos. É bem legal aí, tá? Então, amanhã, a gente pode pegar essa linha de tendência e colocar ela aqui e trabalhar com ela assim, nesse sentido, tá? Vou colocar aqui as marcações já. Vou marcar nesse gráfico que já tá as nossas marcações. Vou marcar essa linha de tendência aqui. Então, se o mercado começar a fazer esse movimento acima dessa linha da tracejada de azul, rompendo a linha tendência de baixa, ele pode buscar a alta aqui, buscando esses níveis, esse gap que tem a ser fechado, tá? Ele pode trabalhar nessa alta tendo um nível de correção. Então, se ele trabalhar abaixo dessa linha, ele pode vir buscar esse suporte, tá? Romper e buscar os próximos níveis das nossas marcações, tá bom? Então, já deixo aí pra vocês as marcações, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Já deixa um like aí nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!